Deixa eu ver o carro lá, vamos ver a imagem, prioridade total, perseguição lá em Goiás, isso aí foi em Anápolis, Anápolis fica a 50 km de distância da capital do estado de Goiás, Goiânia, terra do meu amigo e irmão Fernando Faria, grande Fernandinho que apresenta o coração de pescador, olha lá cara, eu estou entendendo da seguinte forma, esse peladão roubou o carro ou furtou o carro, provavelmente furtou, aí na fuga aí perdeu o controle do carro, bateu ali o escambal, agora ô Garrafa, que papo é esse meu? Que que é isso aí, esse cara pelado dentro do carro, te explicaram alguma coisa ou não? Você sabe, João, que a gente ligou até lá pra polícia pra entender a história e saber porque que o cara tava pelado dentro do carro, a polícia também não conseguiu explicar pra gente porque o lance é o seguinte, ele saiu ali pra furtar o carro, até então estava com roupa, segundo as informações da polícia, aí ele briga com o dono desse carro aí, o dono sai ali, encontra o cara furtando no mesmo momento, aí acontece uma pancadaria e ele sai em fuga, minutos depois da fuga, ele bate o carro e é encontrado pelado pela polícia, e aí o que aconteceu nesse intervalo da briga ali com roupa até a batida do carro sem roupa, a polícia também ainda não conseguiu explicar, mas ele saiu peladão no meio da rua, mas foi preso depois. Eu tô pensando em uma coisa aqui, olha aqui, ó, ó, ele quebrou o vidro, né? Ele sai peladão escorregando aqui, aqui tá cheio de caco de vidro, ó, aqui tá cheio de caco de vidro, ó, ó, imagina ele escorregando agora, imagina não, olha, aqui tudo, ó, cortante igual o muro, já viu aqueles muros que a gente põe o cimento e põe caco de vidro lá? É a mesma coisa, ó, o cara desce deslizando igual uma foca entrando na piscina, já viu? Aquelas foquinhas do SeaWorld lá, entrando na piscina, né? Imagina se o cara não ficou cortado ali, as partes devem ter cortado também, esse cara devia tá muito doido, meu, devia tá muito doidão pra sair andando pelado aí, quebrar o vidro e sair desse jeito do carro, olha lá, deve ter cortado até, pelo amor de Deus.